Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Da mesma forma, teve até posse de bola durante mais tempo que o Atlético, mas o Atlético acabou vencendo o jogo. O que desequilibrou no time do Atlético, na minha opinião? O que desequilibrou no time do Atlético, na minha opinião, foi a volta do Cazares. O Cazares foi o termômetro do time do Atlético. O Cazares mostrou, se ele continuar assim, tomara que continue, que realmente ele faz a diferença. E como faz a diferença o Cazares? Jogou o tempo todo. Eu até achei, porque faltavam mais ou menos 10 minutos, quando o Roger tirou o Cazares, eu fiquei preocupado. Porque o Cazares segurava o time do São Paulo, o sistema defensivo do São Paulo lá embaixo. A zaga, os volantes, o Cazares segurava. Na hora que ele tira o Cazares e bota o Rodrigão, na cabeça dele, passou. Poupar 10 minutos não tem jeito. Ah, eu vou poupar o jogador 10 minutos? Ah, poupar 10 minutos, você me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Não é poupar. O que ele quis foi garantir o resultado. No que ele não está errado. O jogo estava acabando, faltando 10 minutos, o Atlético estava ganhando. Ele deu uma segurada perigosa. Na minha opinião, foi um risco calculado do técnico Roger. Não vou criticá-lo, estou só dizendo que eu não faria isso. Ele correu um risco por ele calculado. Mas o São Paulo foi, com mais força. Além de entender que o jogo estava acabando, precisava de uma recuperação o São Paulo. Ainda sem o Cazares, o serviço ficou facilitado. E, por ilhonia do destino, o gol saiu sem ele. O gol saiu sem ele, com a entrada do Luan. O Luan teve uma participação, porque ele é fuçador. Ele é fuçador, ele briga. Ele briga até onde chega e fala assim, não dá mais, Luan. Essa jogada aqui não dá mais para você. Pode esquecer, essa aqui não dá mais. E essa briga dele, pela bola, pela bola, contribuiu muito no gol do Rafael Moura, do Riemann. O Atlético venceu, e a gente pode dizer, venceu bem. Porque quando você vence um clássico na casa do adversário, você venceu bem. Bem. Não vai mascarar erros. O Roger sabe onde é que estão os erros. Ameniza um pouco, por exemplo, a fúria do comentarista. Do comentarista. E eu saí do jogo na semana passada, nervoso, furioso, brabo. Na sorte é que não tinha o programa no dia seguinte. Não tinha o programa no dia seguinte. Aí deu uma merda. E assim também é com o torcedor. O torcedor vive. E ele está absolutamente correto. Dê resultados. O torcedor não quer saber. Ele não quer saber. O torcedor não quer saber. Não quer. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Se o Atlético foi campeão em 2013, muito bem da Libertadores, bem no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético estava bem no ano passado, no ano retratado. Ele quer saber hoje. O torcedor vive em função do presente. Os comentaristas, o mundo da bola com técnicos, jogadores, diretores, os comentaristas, jornalistas, esportivos. Esses fazem comentários baseados, evidentemente, naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo e naquilo que poderá acontecer. Mas o torcedor vive o presente. Mais do que nunca o presente. Ele quer a vitória. E essa vitória contra o São Paulo foi muito boa. Muito boa. Claro que tem ainda e muitos pontos a serem corrigidos no Atlético. Eu continuo com a minha opinião que o Atlético tem uma dificuldade enorme, enorme, na hora que vai mexer. O técnico, pela escassez de jogadores do mesmo nível daqueles que estão jogando. Ou um pouquinho abaixo. A própria palavra diz reserva, regra três, substituto. Então, a gente coloca um pouquinho abaixo no Atlético é muito difícil. Atlético tem muito jogador novo da base e com esse tipo de jogador, o Atlético tem que ter paciência, não pode jogar ao Léo. Esse cara aqui entrou no jogo, não deu certo, o segundo não deu certo, pá, encosta. Não pode ser assim. Com a base tem que ter um pouquinho mais de carinho. Mas o Atlético tem jogadores, na minha opinião, que não poderiam estar lá, muito menos relacionados para um banco de reserva nessas competições que o Atlético está disputando. Só competição importante. Só competição importante. É o Brasileiro, é a Copa do Brasil, é a Libertadores. A Superliga, nem tanto. É uma experiência. Superliga é boa. Superliga, não. Desculpa, a primeira liga. É a última liga. A primeira liga. A última liga. Não sei. É a última que alguém quer ganhar. É a Superliga. Poderia ser uma Superliga. A primeira liga. Bom, parabéns ao Atlético. Torcida brava para o Cruzeiro desbancar o Grêmio, segurar o Grêmio, frear o Grêmio. O Cruzeiro ir se consolidando na tabela. O técnico com o Mano Menezes. Aquilo que eu venho falando, já de trás. O Cruzeiro tem um elenco, na minha opinião, minha gente, muito bom. Fortíssimo. Eu qualifico o elenco do Cruzeiro como um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. Eu, se não o melhor do Brasil. Eu, eu. Agora, o Mano ainda não tem o time. Ainda não tem o time. O Cruzeiro não tem um time ainda. Ainda não tem um time. Hoje, você pode ver isso, quer dizer, mas não tem um time. Ah, Sobis. Oh, Alisson. Oh, Thiago Neves. Ah, não vai. Ele ainda não tem um time. Ele ainda não tem um time. Não tem. E o América? O América tem o Santinha. O Santinha. Amanhã. É osso duro de ruer. O nosso grande Givanildo. Velho Givanildo. Abra o teu olho, Anderson. Porque ele está à disposição no mercado, hein? Levou o pé no traseiro. Pimba. Levou o pé no traseiro. Não deu certo lá no Ceará, levou o pé. Então, abre o teu olho. Abre o teu olho porque ele está à disposição no mercado. Vamos falar sobre tudo isso? Começou a Copa das Confederações. Mas que confusão está dando esse hábito vídeo, hein? Na Copa das Confederações, né? Hein? Que confusão está dando esse hábito vídeo na Copa das Confederações. Mas ela começou. E claro que é bom a gente ver. Tem bons jogos. Sobre tudo isso, a gente vai rolar essa bola com você. Aliás, a bola da Copa das Confederações é essa ou é parecida com essa? É parecida com essa. Mas acho que é essa aqui, não é não? É parecida. A ideia do dia da Samé é muito parecida com essa. Doutor Maurino Costa. Eu começo aqui mandando um abraço para dois cruzeirenses ilustres. Um é o Pedro Pachá, lá em Contagem. E o Gustavo Eri, que é conselheiro, médico influente de Belo Horizonte. E que também nos bastidores, nessa época de eleição aí, está mexendo, está mexendo. E o Cruzeiro parece que vai ter muita novidade em termos de eleição. América, vi detidamente o jogo do América. Eu acho que o América está sendo perseguido pela má sorte. Mas acima de tudo, está faltando empenho ao time do América. O time é lesco-lesco. Não tem... Cria chance, a bola pica na frente do cara, o cara chuta para cima. E o América está perdendo pontos. Empenho ou qualidade? Faltando as duas coisas. A terceira hipótese é a qualidade, até porque eu falei a primeira que foi em contusão. Porque o América contratou o seu único lateral, o Norberto, que vinha jogando bem, com 10 minutos perdeu. O outro que ele contratou para a lateral esquerda, no treino, fazer um rachão lá, machucou. Então o Hernandes, que é jogador de meio campo, está quebrando o Galho na lateral esquerda e só joga para trás. E aí a culpa não pode recair em cima do técnico que está apelando para os jogadores juvenis, infantis, lá para ver se formam um time. Mas eu acho que o América está devendo, e eles sabem disso, a direção do América sabe disso, porque há jogos que dá para ganhar, mas o América complica. E fica naquele vai e vem, aquele elevador, que é indefinido. Com respeito ao Atlético, eu acho que a vitória do Atlético aconteceu num momento propício para parar um pouco com essa onda aí em cima do Roger, em cima da diretoria. Porque rede social era só chamar de burro e tem que jogar fulano e não sei o quê. Até porque o Atlético ganhou um jogo até inesperado. Se aquele beco, o Lucão, entrega uma bola dessa, vestindo a cabeça do Atlético, ele ia ser exacrado aí, mais do que esse outro que está aí, o que cabeceou para trás outro dia, ou atrasou a bola. Então... Mas ele foi exacrado lá em São Paulo. Foi? Ele vai até sair do São Paulo. Teu até declaração falando que pode chegar que ele já está saindo. Mas ele deu um desabafo, eu vi o desabafo dele. Falou o seguinte, aqui no São Paulo, o jogador que erra, ele erra para o resto da vida. Eles nunca viram as minhas virtudes, mas falou, deixou claro que não vai continuar. Mas é um jogador de primeira linha, não é um jogador para se jogar fora, não. Então, o Atlético fez uma exibição para apagar incêndio e demonstrou uma coisa, no meu ponto de vista, de comentarista, jornalista. Atualmente, o Cazares é mais útil ao Atlético do que o Robinho. Ah, é. O Robinho estagnou, subiu a serra e estagnou. O Cazares está subindo e se tiver uma cabeça boa, vai muito para frente. Até porque ele tem muito que dar ainda. Se ele aprimorar, por exemplo, bater com a esquerda, porque ele é muito hábito para limbrar, e já vi ele perder uns três gols, porque a bola caiu com o pé esquerdo e ele não teve a potência para fazer, ele vai subir mais. Mas precisa, naturalmente, de ter cabeça. Precisa de não embalar na bela noite, bela horizontina, porque aqui as oportunidades são muitas. E um rapazinho, um jovem, vem do interior, de um país que nem é limítrofe do Brasil, não faz limites com o Brasil, fica no continente, mas não é. E vê uma cidade deslumbrante dessa aí, com oportunidades mil na noite, ele tem que tomar cuidado, até porque não vão faltar puxar sacos, rapaz, bostas e até mesmo aqueles que encostam para se aproveitar. Então, Cazares, põe a cabeça no lugar que você vai muito longe, porque você tem muita bola. Ok, doutor Maurílio, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e na volta a gente rola a bola com você, ok? Sai daí não. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu e você, sempre com Marieta Marieta Sanduíches Leves e Sucos BH Shopping Diamond Mall e Pátios Ravasse Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É uma prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439 Grajaú 3372 4685 45 minutos no segundo tempo Rauça jogando com o Piaza Passa para Dedeck Toca pela Donato Arranca pela direita A tabela José Carlos que vira o jogo pra descer De primeira pra Alex Rolou pra Ligino Abra uma ponta pro Ronaldo Chegou no ponto do Zou Tostão na área dominou Tireza pra Willian E bom goleiro Pinto Arranca a Paca Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa Um programa que você mais vem, mais gosta E isto basta pra nós Eu quero agradecer o BMG Que é o seu, é o nosso banco Consignado, meu amigo É com o BMG Você tem o Mastercard BMG Que maravilha, hoje Se não tem, vai procurar o seu BMG Quero também abraçar o pessoal de Marieta, a melhor para a sua saúde Marieta, sanduíche, trébios e sucos Daimon, BH Shop, Patsavass Lá você encontra os sucos verdes Os famosos detox São os sucos verdes, saúde pura E salada que você monta na hora Quero isso, 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 isso E ganha o cartão fidelidade Marieta, a melhor para a sua saúde Um abraço, doutor Adriano De Cils Advocacia Com esse outro telefone 321-228-32 Também agora Advocacia empresarial É, tem problema, meu amigo Transfira para o doutor Silves 321-228-32 Abraçar também O Renato Chiquinho Do Centro Automativo Novo de novo É o seu carro Literalmente Novo de novo Amassou Bateu Arranhou Ah, não, fica nervoso Não, nesse mundo de hoje Não vale a pena Ficar nervoso Não vale a pena O estresse está pegando para valer Procura o Chiquinho Procura o Renato Na platina ali com Francisco Sá O Francisco Sá com platina Está bem na esquina Francisco Sá com platina Bem na esquina Centro Automativo Novo de novo O seu carro Literalmente Novo de novo Quero abraçar também Ao Padre Lucas Almeida No 3426-0069 3426-0069 Padre Lucas vai te levar Para uma excursão maravilhosa Uma viagem sensacional Liga esse número 3426-0069 Ele tem um calendário Até o final do ano Para você escolher a viagem Que você quer Tem viagem em andamento Ele está chegando da Suíça 3426-0069 Aí você vai escolher a viagem Que você quer Terra Santa Você vai à Terra Santa Você quer ir para Portugal Espanha França Você vai 3426-0069 Liga para lá Fale com o Padre Lucas Ou a Darcy Que vai te atender Se ele não estiver 3426-0069 Quero abraçar o meu amigo Danilo do Posto São Pedro Na Niquelina 918 Em Santa Efigênia Segurança total 24 horas Porque tem um posto aberto lá 24 horas também Posto policial Aberto 24 horas Então é segurança máxima E lá você encontra Na bomba O melhor preço da gasolina Que é a melhor do Brasil A DT Clean Se você tiver dúvida Pergunta no Posto Ipiranga O Gordinho vai te falar É a melhor gasolina do Brasil Com o melhor preço DT Clean E lá também você encontra A água mineral Ingá Ou Igarapé São os melhores Para você levar Para você levar para onde você quiser Ok Posto São Pedro E Posto Funil Em Pinho I Além de você abastecer com a DT Clean Lá em Pinho I Tem um atendimento VIP E você ainda vai poder comprar um queijo artesanal Fabricação do Danilo Com a sua equipe Mara Olha Eu recebi esse queijo Foi de presente do Danilo É fantástico Danilo vamos exportar esse queijo É sensacional É sensacional Oi? Vou dar um pedacinho para trazer para cá Não Vou convidar você para um café amigo Com queijo É fantástico o queijo do Danilo É fantástico Fora a gasolina Que é show de bola Um abraço para o amigo Antônio E também para o Leandro Da fábrica de imóveis assépticos Imóveis hospitalares Para vender e alugar 3373 1133 E o Antônio está abrindo também um pet Pet shop Maravilhoso O Antônio você sabe quem é o Antônio? Sogro do Filho do Vento Sogro do Euler O Antônio O Euler é gente finíssima O Euler está sumido Eu não vejo o Euler Ele está na Europa Sogro do Sogro Um abraço para o Gabriel Netinho do Antônio O Antônio me falou Ele me mostrou várias fotografias De 20 anos De bateria esportiva No Internacional Plaza A filha do Euler A filha do Euler Ela ia com bateria esportiva Carregada no colo Ela está disputando Carregada no colo Ela e o irmão dela O Leandro Muito bem Eduardo Puxa a conversa Porque o Flávio Depois vai falar do Cruzeiro De hoje A filha do Euler É ginástica É ginasta E está na Europa Treinando E o Euler aposta É verdade É verdade O Euler falou isso para a gente É a filha do Vento É a filha do Vento É a neta né Porque ela é filha do Euler Um abraço a todos Um abraço aos companheiros Bom O jogo do Atlético Eu achei que o Atlético Jogou bem ontem Vitória merecida Eu acho que se o São Paulo Tivesse empatado também 2x2 Tivesse terminado 1x1 Também não seria nada demais Nada injusto Porque o segundo tempo Do São Paulo Até os 30 minutos Foi muito bom Mas o São Paulo pregou né E começou o segundo tempo Numa intensidade muito alta O time do Atlético Sistema defensivo Custou entender Que o lateral direito Que agora me fugiu o nome Marcinho Que fez o gol Ele saiu da direita E foi jogar lá na frente Caindo pela esquerda Surpreendeu o Atlético No início do segundo tempo No gol de empate Para mim uma falha Do Alex Silva E do Elias Que apenas ficaram Olhando o Júnior Tavares subir Não deram o bote Não mataram a jogada Aí o Léo Silva Teve que sair para tentar Dar o bote E abrir um espaço Nas costas da zaga Para o gol do Marcinho Mas o Atlético Fez um primeiro tempo Muito bom Muito consciente Se defendeu muito bem Saiu com muita segurança E o que o Afonso falou A diferença que um armador Faz no time No caso o Cazares O Cazares ontem Jogou muita bola Estava ligado nos 220 Muito participativo Consciente Foi para mim O melhor jogador em campo E mostrou Que o Atlético Depende dele É dependente dele E eu acho normal Clube ser independente De grandes jogadores No caso o Atlético É dependente sim Do Cazares O jogo de ontem Me lembrou muito Os dois jogos A final do Campeonato Mineiro Quando o Atlético Contra o Cruzeiro Tinha vantagem Não é o caso de ontem Aliás o Atlético Construiu a vantagem Ontem logo no início E aí Deu a bola para o adversário Como ele fez Contra o Cruzeiro No Campeonato Mineiro Ele fez contra o São Paulo Deixou o São Paulo Com a posse de bola E foi saindo na boa Com muita segurança Ontem o Elias No segundo tempo Jogou mais como volante Aí sim O Atlético No segundo tempo Em grande parte Teve três volantes O Elias O Iago E o Carioca Depois saiu o Carioca Entrou o Ralf E o Atlético Com três volantes Sendo que um deles O Elias Saia mais Aí sim Pode-se dizer Que o Atlético Teve três volantes Mas no segundo tempo A partir dos 30 minutos As boas alterações Do Roger Gostei das alterações Não acho que o Rafael Carioca Fez um jogo ruim Mas o Roger Acabou acertando Na substituição E o Robinho sim Esse foi muito pouco Participativo A gente espera sempre Muito mais do Robinho Do que ele apresentou No jogo de ontem Contra o São Paulo Entrou o Luan Aqui Muito fora de ritmo Mas o Luan Se tem algo Que a gente não cobra dele É participação Porque mesmo mal Tecnicamente E sem ritmo Ele acaba participando Muito E participou Do lance do segundo gol O cruzamento Para a área Foi dele A primeira rebatida Depois veio a segunda rebatida E o gol do Rafael Moura Que não fez um primeiro tempo Mas no segundo tempo Acabou decidindo o jogo Você falou aí Do banco de reserva Do Atlético O Atlético Está com muitos desfalques Isso não é novidade Para ninguém Só uma curiosidade O Atlético Ontem terminou o jogo Com quatro jogadores Da base Isso O Rodrigão O Rodrigão Não é um jogador Que no início do ano O Atlético contava com ele Para a temporada Alex Silva Não é um jogador Que o Atlético Contava com ele Para a temporada Tanto que o Atlético Foi buscar lá no América O Atlético Perdeu seus dois laterais O titular e o reserva Jogou com a terceira opção O Iago Que ontem para mim Bem defensivamente Mas para sair jogando Ainda está devendo demais Erra demais O Iago E o Ralf Que entrou bem no jogo Então são quatro jogadores Que eu não acho Que o Atlético Queria contar com eles Na temporada Mas que acabou Por obrigação Pelos desfalques Tendo que contar Com esses atletas E eles vão ajudando Principalmente o Alex Silva Que para mim Apesar da falha No gol do São Paulo Fez um bom jogo E o Iago Que apesar da deficiência Na saída de bola Também fez um bom jogo E destacar a dupla de zaga O Felipe Santana Que apesar do erro Jogou bem ontem E o Leonardo Silva Que dá uma outra dinâmica Um outro tipo de segurança Para o sistema defensivo do Atlético Ontem vai só saber do Flávio Carvalho Antes de falar de Cruzeiro Ele fica meio inquieto Para falar de Cruzeiro Vai falar um pouquinho do Galo Rapidinho Vamos lá Não, eu concordo Com o Bido Alves falou aqui Eu vi o Atlético Jogando contra Aqui no meio de semana Contra o Atlético do Paraná Foi certo Foi um jogo horrível Jogo horrível para o Atlético Ontem eu vi o Atlético Mas um pouco mais Bem postado em campo O time Com mais carros Com mais vontade Não foi o Cazares? Hein? Não foi o Cazares? Exatamente Eu acho que o Cazares entrou No segundo tempo O Luan Mesmo não estando bem Fisicamente ainda Mas é um jogador Que passa Certo? É aquele jogador que entra Que incendeia Que passa a raça Que passa a vontade Para todo mundo Ele briga Você vê que No primeiro tempo Ele estava atrás do gol O tempo todo fazendo aquecimento Chamando a turma Gritando para a turma Então o Luan É um jogador de uma importância Fundamental Nesse tipo do Atlético Pelo que ele transmite Para os jogadores O Atlético Concordo com o Eduardo Também disse aqui O Atlético Venceu 2x1 O São Paulo Poderia ter vencido Por 3x2 O São Paulo Também teve muitas chances Assim como o Atlético É um clássico Como é clássico No futebol brasileiro Tudo pode acontecer É igual hoje Aqui Exatamente Igual hoje O Cruzeiro e Greve A gente vai falar daqui a pouquinho Então tudo Pode acontecer Num jogo desse Agora Acho que o Rafael Carioca Pessoou outro um pouco Assim também Como o Robinho São dois jogadores Que não estão Na sua melhor condição O Robinho O próprio Roger Depois do jogo Sabe por quê? É jogo quarta-sábado 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 A gente poderia dar mais tempo E descansar Aquela coisa toda Mas a gente precisa dele Ontem na transmissão Da Transamérica Eu estava comentando O jogo Até no intervalo Eu falei Olha O Ellington Ney Pelo lado de São Paulo E o Robinho Precisou aparecer mais Para o jogo Exato Acho que os dois Destoaram muito E foram as duas primeiras alterações O Ellington Ney Já saiu no intervalo E o Roger Com 15 minutos Tirou o Robinho Agora Eu só não entendo uma coisa O Robinho está cansado Está mal Daqueles anos Que eles fazem lá De lactato CK CK, né? Antigamente Anactato Mas Anactato continua É Continua Então Agora Então não corre em campo Coloca o jogador Que vai correr Dá um tempo para ele Se ele não está bem Fisicamente Não está bem para correr 90 minutos Então O Roger Coloca o jogador Agora Você vai colocar o jogador Que você sabe Que você vai ter que tirar Que você vai ter que substituir Vai jogar com nome Com nome ninguém joga No futebol brasileiro Principalmente Nesse futebol De muito contato Que é hoje De marcação serrada Que é hoje E o Robinho Precisa de espaço Para jogar E hoje Não está tendo E se ele não estiver bem Ele não vai jogar Muito bem Otález Eu vou pedir o Mato Salém Para falar do Atlético Você vai ver quem quer falar do Atlético Depois do Gilberto Mas coloca para nós aí A gente falou de base A festa da base do Galo Campeão da Copa do Brasil Sub-20 Lá O primeiro título Do Ninho do Urubu O primeiro título Do estádio do Flamengo É do Atlético O primeiro título Do estádio do Flamengo É do Atlético É a base A primeira festa A primeira festa Foi do Galo O Urubu Tem até a chave Do São Salvador Dando uma bodocata No Urubu A primeira festa Lá no Ninho do Urubu Foi do Galo Foi do Galo Como 71 A primeira festa Do Campeonato Brasileiro Foi do Galo Enfim O Galo gosta de Fazer a festa Em primeiro lugar Para depois Ceder para os outros A primeira festa Foi dessa base Da base do Galo Da base do Galo Que vai agora disputar Parece que é Dois jogos Ou um da Recopa E se ele Ganhar Eu não sei Qual é a competição Que vem agora Vai para a Copa Libertadores Sub-20 Vai para a Libertadores Sub-20 Esse time aí Matos Alen Tudo bem? Tranquilo? Beleza, Afonso Um abraço aqui Para o Paulo Cristina Dona Maria Lema Do Planalto Atlético Feliz O Galo está aí, né, Afonso? Eu vou fazer o advogado Diabo aqui agora Ou, Eduardo? Você sempre fez Ah, não sei Você que está dizendo Não sei, não sei Até porque Ainda bem que você faz Advogado Advocacia Do diabo Não pacto Não pacto Com certeza não Deixa ele para lá quietinho Mas é Eu vi o jogo do América Vi o jogo do Cruzeiro recente Vi esse jogo do Atlético Contra o Atlético Paranaense Que é o contrário De todo mundo Eu acho que o Atlético Fez uma péssima partida Contra o Atlético Paranaense Jogou Perdeu um caminhão de gol E teve a infelicidade Tomou um gol no final Você acha que não fez uma péssima? Uma péssima Igual todo mundo está falando Não Ele fez uma péssima Uma partida ruim Ruim Entendeu? Mas não foi O resultado foi O resultado foi o pior O desempenho Só daquele gol que aconteceu Numa falha Como aconteceu ontem No jogo do São Paulo Mas o desempenho também Aliás o primeiro tempo Do Atlético Paranaense Foi muito bom Foi muito bom Entendeu? Porque eu só vi crítica É muito fácil ver crítica Que não seja o primeiro tempo Do Atlético Contra o Atlético Paraná Nos outros jogos Seja o primeiro tempo Em um jogo do São Paulo Vamos lá E tem um aquecimento Que todos os times fazem Quando entram em campo Que é aquele bobinho Um toca bola aqui Toca bola ali Nenhum time faz isso Antes de entrar dentro de campo Não Aquecimento Então Eu não consigo entender Entendeu? A péssima partida Que o São Paulo Começou fazendo ontem Porque o São Paulo Errava passos De meio metro Não estou falando de passos De lançamento De bola Jogar bola longe Fazer um lançamento Para a esquerda Para a direita Virar o jogo Você é o homem dos extremos O Atlético não fez uma péssima Quanto o Atlético Paranaense E o São Paulo fez um péssimo Não Estou dizendo o seguinte Que parece Foi um péssimo Quanto o Atlético A conclusão que eu quero chegar A conclusão que eu quero chegar É o seguinte Que me parece Na minha visão Que aquele treinamento Só serve para o treinamento Para aquecimento Porque quando chega dentro de campo Um jogador encostado No cruzeiro Aquilo é aquecimento mesmo Te parece? Mas é o aquecimento Meu amigo Aquilo é aquecimento Mas onde você quer chegar No advogado Porque a pessoa não consegue Porque o São Paulo Ou mesmo o Atlético Em várias circunstâncias Você quer que eles dê um passo Foi abaixo da crítica Teve um técnico aqui no América Que ele fazia um treinamento Só de um time O adversário era fictício Entendeu? Aí o jogador matava no peito Vai dar uma bicicleta Igual a saída da segunda O que aconteceu com o São Paulo Acho que o time entrou muito pressionado Está ganhando lá dentro Então em cima A torcida lá está cobrando Então o Atlético O Atlético A felicidade de fazer aquele gol Logo de cara Se não é o Rogério Senni Ter a história que ele tem dentro de São Paulo Ele não suportava Que era a derrota de um ano Entendeu? Mas o que está batendo Nas redes sociais Lá da torcida paulista Lá em São Paulo É questão de dizer Que o Prato não quis fazer gol O Atlético E depois do jogo Pera aí a força É com isso que eu faço A grande maioria de rede social É retardado mental É bobo É imbecil A grande maioria O que estão criticando A grande parte da crítica É porque logo depois do jogo Ele foi para o vestiário do Atlético Antes também Antes ele cumprimentou Isso está cansado de acontecer Aqui no Mineral Aquilo independência O que eu quero dizer aqui Afonso É que isso Numa derrota Lá dentro do Morubi Com a pressão que o São Paulo vai vendo Não seria para o deles Claro que não tem nada a ver Se fosse aqui Eu estaria também criticando Não tem nada a ver Isso é para o Isso é para o O agente Isso é para essa O histórico que ele tem Dentro do São Paulo Por essas e outras É que acontece O que aconteceu em Curitiba Ontem A ignorância A ignorância Paute a sua vida Nem de jeito Não pode Paute a sua vida Como cronista Não por rede social Porque rede social Se o cara quiser jogar Um balde de merda lá Ele joga o tempo todo O avô Não tem nada O cara que não tem o que fazer O cara que não tem o que falar O cara que é retardado O cara que é recalcado O cara que é frustrado O cara que é bandido Ele está lá Tem gente boa Com o agravante Com o agravante Não fala isso Com a pessoa que é íntegra Que é Um cidadão Ele não se manifesta Agora o Daninho Aqui que tem a cabeça Atolada De porcaria É o que Participa Cobra E encerra a vida Todo mundo Pera aí Só um minutinho Quando o clube grande Está em acessão Depois do jogo O Pedro e o Real Madrid O Marcelo E o Daniel Alves O Richard O Pepe A turma Foram tomar O que eu estou dizendo O que eu quero dizer O que eu quero dizer É o seguinte Quando acontece Eu só me entendi Eu só me entendi O Richard Quando o time está Em uma situação Não muito boa Entendeu? Como é o caso São Paulo Está sendo cobrado É a mesma coisa De um jogador Acabar uma partida De uma derrota E para um boteco Ele vai ser criticado Do mesmo jeito Vai Olha aqui Olha aqui Vai Aposto Vai Vai porque o povo A situação A circunstância Ele aprende Ele é novo Obrigado pelo novo Ele é novo Obrigado pelo novo Eu estou cansado de ver Cansado de ver Jogador sair de um vestiário E ir no outro Com qualquer resultado Ir no outro Isso sempre aconteceu Treinador Treinador Estou cansado de ver Treinador Em qualquer momento Sair de um vestiário E ir no outro Abraçar Gente isso é uma questão De educação Isso é amizade 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 Agora o Prato Vai lá no vestiário Do Atlântico A torcida do São Paulo Ele tem mais amigo Aqui do que no São Paulo Eu me duvido Eu estou questionando É um momento O momento não tem nada a ver É propício sim É propício É malícia É muito propício E é saudável É E fez bem o Prato Parabéns Nota 10 para o Prato O Batsalem está lendo Aqueles que foram contra O Fair Play Do Caio São os mesmos São os mesmos São os mesmos Que escreveram Que foram para a rede José Alberto Tudo bem Zé? Tudo tranquilo? Tudo bem Graças a Deus Agora após uma Fala do Galo Sinusite violenta Sinusite braba 28 comprimidos de antibiótico Está tudo em ordem Graças a Deus E o Galo? Quem? E o Atlético? Ah Bom Eu gostaria de dizer O seu abraço Mas eu tinha alguma coisa Para falar antes do jogo Porque do jogo Todo mundo já falou Eu vou falar do jogo Por isso simplesmente Você pode falar o que você quiser Eu vou falar do jogo Agora eu gostaria Só um parênteses Porque eu não gosto de injustiça Eu acho que Eu procuro fazer Ser o mais justo possível Em tudo que eu faço Principalmente Em uma área do esporte Em que eu falo Para telespectadores E telespectadoras Eu acho que o Juvanildo Não merece ser falado assim Levou um pontapé no traseiro Tá bom Tá bom Então entra no Atlético Porque senão Todo mundo vai querer falar Pois é Mas então quer dizer Eu não posso falar o que eu quero Então eu não quero falar Agora é do Atlético Não, tá certo É que o Juvanildo Foi campeão mineiro E colocou a América na Serie A Já o Beto Do Atlético O Juvanildo tomou o pé na bunda O Atlético é o seguinte O Atlético foi campeão mineiro Jogando contra ninguém Contra a América de Natá De Tio Afrotone Contra o Tão Bense Contra o RT Contra a Tupi E ganhou do Cruzeiro Com o Regulamento de Baixo do Braço Pelas vantagens que adquiriu No campeonato Durante o campeonato O Atlético Considerado o melhor time Da fase de grupos Da Libertadores Jogou contra ninguém Com Godoy Godoy Cruz Que eu nunca vi falar O Sport Boys O outro nem me lembro quem Jogou contra ninguém E foi considerado o melhor Então o Atlético Entrou no campeonato mineiro No campeonato brasileiro Como um time Totalmente Favorável A ser o primeiro Campeão E liderar o campeonato De ponta a ponta Só que Quando o Atlético Encontrou times Mais bem estruturados Um pouco mais bem formados Como o Flamengo Que não está em grandes coisas Mas Empatou no Maracanã Um bom resultado Mas depois já perdeu Para o Fluminense em casa Depois perdeu Empatou com a Ponte Preta Perdeu para o Atlético do Paraná Perdeu para o Vitória O Atlético em 24 pontos Disputados Ele fez nove Ficaram quinze Ficaram quinze para trás O pior É que esses quinze Cinco Foram com time grande Flamengo Dois pontos Cinco Fluminense Três Os outros dez Foi com Ponte Preta Atlético do Paraná Vitória Lavaí Esses times todos Quer dizer O Atlético perdeu Dez pontos Com times Pequenos Que não tem Nenhuma pretensão Ao título Então eu acho Que agora Fica muito difícil Para o Atlético Pretender o título De campeão brasileiro Este ano Porque ele tem Quinze pontos atrás Aliás Ele está com nove pontos E o título O Lito está com vinte São onze pontos Ele tem que tirar Tem que vencer Três seguidos Os outros perderem tudo Então eu tenho As minhas dúvidas Muito grandes Com relação A caminhada do Atlético No campeonato brasileiro Isso é o que eu queria dizer Porque o time jogou Contra ninguém Não fez nada Durante o tempo todo E aí Já estava endeusado O time do Atlético Tem um elenco bom Sim Tem um elenco bom Mas jogadores Como o Robinho Não estão produzindo Nada que deveriam produzir São setecentos mil reais Por mês O Fred também Não está produzindo O que tem que produzir As estrelas do Atlético Não estão jogando Então o Atlético Está em uma posição De nove pontos Na tabela Do campeonato brasileiro Bom desperdício Para times Que não significam Nada Na tabela De classificação Então o que nós Queremos ver É o seguinte Ver se o Atlético Consegue Recuperar isso Durante todo O transcorrer do campeonato Mas uma coisa Eu tenho certeza O Atlético Não vai chegar A liderança Do campeonato Se chegar Antes do meado Do segundo turno Se conseguir isso Porque o Atlético No começo do campeonato Jogou tudo fora Tudo, tudo, tudo Falta de que? Falta de direção Na diretoria do Atlético Que não está com tempo Integral para se dedicar Ao Atlético Falta de um diretor De futebol Respeitando Uma luta A atitude muito bonita Do Atlético Mas logo depois Já tem uma pessoa Lá do presidente Fazendo esse papel Então o Atlético Hoje fica nas mãos De Roger E dos jogadores Não tem que dar satisfação A ninguém de nada E dá o que está dando aí É uma dificuldade tremenda O Atlético Em oito jogos Dois jogos Ele jogou bem Foi contra o Flamengo E contra o São Paulo Os outros Ele perdeu Sem jogar nada Então Estou muito temeroso Com relação A posição do Atlético No campeonato brasileiro Que se agarre A Libertadores E a Copa Brasil Porque É muito difícil O Atlético Conseguir alguma coisa Nesse campeonato brasileiro Muito bem Muito bem Ele prefere falar Da desgraça Do que o Bom É Eu falei para ele ontem Mas ele não quis guardar Na cabeça O Atlético No ano passado Nesta oitava rodada Tinha oito pontos Estava saindo Da zona de abaixamento Ou estava na zona de abaixamento Tinha oito pontos O Atlético Tinha oito pontos Oito pontos No ano passado E não foi nada disso Que ele falou Nada Nada Claro que o Atlético Tem que corrigir muita coisa A campanha Não é A esperada Pode render muito mais Mas também Não é essa terra arrasada Não Não é essa terra arrasada Não Na Libertadores Ele é o primeiro lugar geral Você vai pegar os adversários Do Palmeiras Do River Vai pegar os adversários Porque ele nunca viu falar Na vida dele Ele nunca viu falar Na vida dele Nós nunca vimos Entendeu? Nunca viu falar Na vida dele Nós não Fale com você Nós vivos É Nunca viu falar Na vida dele Nunca viu falar Na vida dele Então A Libertadores É isso aí Eu disse pra ele também Ele não quis assimilar Que o Independiente Del Valle Que ele não conhecia O Cruzeiro uma vez Meteu oito nele Pois é Então Então eu estou dizendo A Libertadores É isso Pra ser campeão General da Libertadores Tem que dar um duro danado Doutor Maurício Só pra eu puxar o Flávio Aqui com o Cruzeiro Por favor Alguma coisa mais atlética? Não Não O que eu já falei Eu acho que o Zé Alberto Deu uma Fez um discurso aqui Da trajetória do Atlético A questão é a seguinte Zé Eu acho que Ainda é cedo Pra fazer Previsões catastróficas O Internacional Por exemplo No ano passado Dessa mesma base Nessa mesma etapa Ele era líder Com 19 pontos O Santa Cruz Estava assombrando E no entanto Os dois foram Pra segunda divisão Mas você disse aí No seu comentário Que o torcedor Quer saber hoje Ele não quer saber Do ano passado Eu Mas eu disse Que o jornalista Tem que saber Eu disse Que o jornalista Tem que saber Agora o Atlético Na Copa Brasil Por exemplo Já perdeu Pra o time Da Série B Fez um a zero Deixou empatar Fez dois a um Deixou empatar E levou a virada O que que esse time tem? Nada Onde é que está o time Que ele perdeu? Foi eliminado por quê? Por ele? Pelo Atlético Foi eliminado Foi eliminado Mas na tábua da beirada Só um minutinho Na tábua da beirada Flávio Carvalho Grêmio pela frente Pois é Pô senhora A gente faz um apelo Principalmente pro torcedor do Cruzeiro O Cruzeiro tem um jogo Muito difícil hoje O Grêmio vem de uma vitória Sob o Fluminense Dentro do Rio de Janeiro Então é um time Que tem jogado hoje Está jogando hoje Segundo a imprensa brasileira O Grêmio vem de uma vitória Não Ele vem de nove Nove vitórias A última foi contra o Fluminense É A diferença é grande Então o seguinte Ele perdeu só pro esporte Com o time todo reserva Exato Porque se tivesse jogado Com o time titular Era líder do campeonato E veio com o Porta Lupe Exato Que jogou no Atlético E no Cruzeiro No Cruzeiro Foi campeão com o Cruzeiro Na Supercopa da Liga E foi um grande jogador Exato Então é o seguinte É um jogo Que a gente sabe o seguinte Tudo pode acontecer O Grêmio pode ganhar Assim como também o Cruzeiro pode ganhar O Cruzeiro joga em casa Tem o apoio da torcida Acredito eu hoje Que nós vamos ter aí Uns 25 a 30 mil torcedores Torço Pra que isso aconteça Porque a presença do torcedor É muito importante Muito frio, Flávio Muito frio Mas acredito eu Na força da torcida do Cruzeiro Quanto ao time do Cruzeiro O Mano fala que tem dúvidas Mas eu acho que o time já está pronto Qualquer Não tem dúvida Manda um bilhetinho pra ele O Ezequiel O Léo O Caicedo E o Diogo Barbosa Vem de campo não tem dúvida Vai vir o Ariel Cabral O Romero O Robinho E o Thiago Neves Na frente o Ávila E o Alisson na esquerda Acho que esse é o time Com o Rafael Sopes Ficando com opção O Rafinha Ficando com opção Ele não vai fugir disso não Então eu acho que esse Vai ser o time do Cruzeiro Pra hoje É um time forte É um time que tem condições De ganhar o Grêmio Se ganhar hoje Por 1 a 0 Pode Chegar Na quinta colocação Chega na quinta colocação Se ganhar com mais de um gol O Cruzeiro pode chegar A quarta colocação Entra no G6 Então É tudo isso Que o torcedor quer ver Quer ver o Cruzeiro ganhando Boas partidas O Cruzeiro já venceu O São Paulo aqui Que é um time forte Também no Minerão Teve dificuldades Contra o Atlético de Goiás Mas venceu Então acho que Chegou o momento Do Cruzeiro mostrar Aquilo que pode fazer No Campeonato Brasileiro Porque hoje É o tipo de jogo Em que uma vitória Na moral Estrondosa Para o time Depois tem a Ponte Preta Em Campinas E depois Tem o jogo Aqui contra o Curitiba Que o Cruzeiro pode Até estar brigando Pela terceira posição Dependendo dos resultados O Curitiba hoje É o terceiro colocado Então Acho que a torcida É fundamental hoje Vamos fazer um apelo Para você Que é torcedor do Cruzeiro Vá ao Minerão hoje Vá encher o Minerão Vá prestigiar o Cruzeiro É um dos grandes clássicos Do futebol brasileiro E o Cruzeiro tem tudo Para vencer o Grêmio hoje Apesar da Da situação ser outra Esse jogo Por exemplo E o campeonato É diferente O Cruzeiro perdeu Para o Grêmio aqui Numa circunstância igual Porque teve que propor o jogo E o Renato Segurou o time E matou o Cruzeiro E o Atlético também Foi na palco do Brasil No ano passado Exatamente Então É aí que a torcida Tem que ter paciência Porque Se querer que vá Resolver a situação De cara lá Acaba dando um tiro No pé Porque Se os jogadores Estão aqui parados Na performance Individual É clássico O negócio é empenhar mesmo E a torcida tem que ser paciente Maurício Eu aprendi uma coisa Nos 14 campeonatos brasileiros De pontos corridos Desde 2003 Nós estamos na 15ª edição Que saldo de gol E posição de tabela Na 8ª rodada Não significam absolutamente nada Então O Cruzeiro não tem que fazer saldo de gol Hoje para pular para quarto Para pular para quinto Para pular para sexto Ele tem que vencer o jogo É igual O Atlético Ah o Atlético Se alcançar a liderança Vai ser só No final do ano Que alcance no final do ano Aí vai ser campeão Porque Alcançar a liderança Agora também Quem chega na frente No fim Não adianta absolutamente nada Os campeonatos brasileiros Pontos corridos de 2003 Me ensinaram isso Então não é saldo de gol Que vai definir classificação Para libertadores Para rebaixamento Para título Nunca aconteceu E não vai ser dessa vez Que vai acontecer Então hoje O Cruzeiro tem O jogo mais difícil dele Do ano Que é diante do melhor time Do Brasil hoje Ele pode transformar o jogo Num jogo mais fácil Mas agora nesse momento No 1h18 da tarde Para mim é o jogo mais difícil Do ano para o Cruzeiro Ele vai pegar o time Que joga o melhor futebol Do Brasil E o Grêmio não joga Só em casa não Ele venceu o Fluminense Duas vezes no Maracanã Ele venceu a Chapecoense Na Arena Condá Uma goleada É Na Libertadores Ele ganhou os jogos Fora de casa E se me escapou mais algum Me perdoe Mas está vencendo Todos os adversários Fora de casa O Flávio lembrou bem Ele tem uma derrota No Brasileiro Para o esporte 4x3 na Ilha do Retiro O Grêmio com todos os reservas De bate uma chuva Desgramenta Se tivesse ido Com o time titular Teria vencido o jogo Seria hoje líder Com 100% de aproveitamento Então é um jogo Dificílimo O apoio do torcedor É fundamental Porque pode ser O diferencial Agora O que me deixa animado É o segundo tempo Do Cruzeiro Contra o Corinthians O desempenho Do Cruzeiro Foi muito bom O Cruzeiro Foi melhor do que o Corinthians Que é o outro Bicho papão Desse campeonato No início do Brasileiro O Corinthians Vem jogando bem E é um time Que toma poucos gols O Cruzeiro não conseguiu Fazer o gol de empate É um time chato Então o Cruzeiro Jogou bem contra o Corinthians Se ele repete a atuação Que teve contra o Corinthians E Itaquera A maioria do tempo Do jogo hoje Porque lá foram Só 45 minutos Ele repete a atuação Hoje do Grêmio A gente vai ter Um grande jogo Aqui no Mineirão E eu acho Falando do Cruzeiro O Mano não tem dúvida Eu acho que o Mano Não tem dúvida Eu acho que o Mano Não tem dúvida Do jogo Deixa a gente acabar de falar Eu acho que o Mano Não tem dúvida A gente tem essa dúvida Eu até tenho a mesma dúvida Do Flávio Rafael Sobe joga ou não Mas o Mano Não tem dúvida nenhuma Falando do Cruzeiro Eu gostaria de dizer o seguinte O Cruzeiro tem que tomar Uma atitude hoje Sem falta Porque o Mano Menezes Não sabe ainda Quem é O sonho Quem são seus titulares O Cruzeiro tem um elenco Maravilhoso O Cruzeiro é formado Para os jogadores De várias seleções Da América do Sul Agora O Cruzeiro Está fazendo uma campanha Igual do Atlético O Cruzeiro está com 10 pontos O Atlético está com 9 É um ponto O Cruzeiro hoje Pode ir do céu para o inferno Do inferno para o céu Se vence o Grêmio aqui No estádio No Mineirão Com o apoio de toda a sua torcida Vai para a quarta Quinta colocação Assuma uma posição de destaque No cenário da tabela Do Brasileirão Agora se perder Vai ficar numa posição Muito difícil Muito ruim Então o Cruzeiro Tem que tomar atitude hoje O Mônio Menezes Acho que não vai ter dúvida Em colocar o Alisson Colocar o Rafinha O Robinho Colocar o Thiago Neves Colocar o Ábila Só uma perguntinha para você Só uma perguntinha aqui Se o Grêmio perder Qual que é o prejuízo do Grêmio? O Grêmio não tem prejuízo de perder Mas eu acredito que o Grêmio Comandado pelo Renato Gaúcho Que tem muita garra Muita fibra E os jogadores também tem Eles vão fazer de tudo Para assumir a liderança do campeonato O Cruzeiro não Então o Cruzeiro tem um adversário Pois é Mas o Cruzeiro Jogando em casa com a sua torcida Jogando em casa com a sua torcida Eles têm que tomar uma atitude Porque até então A campanha do Cruzeiro Está igual do Atlético Dez pontos para nove pontos O Atlético é péssimo Mas qual o problema? Então a campanha do Cruzeiro Também é ruim Agora se vencer hoje Que é uma grande oportunidade Com a volta do Ares Com a volta do Robinho Com a presença do Thiago Neves Prefiro o Ábila Que tem mais presença de Ares Coloca melhor do que o Rafael Sobbs Eu prefiro o Ábila Porque ele é um centroavante nato Ele se coloca bem Em qualquer cruzamento Que acontece na área Então o Cruzeiro Tem essa responsabilidade de hoje Vencer o Grêmio E continuar numa campanha boa Ou perder para o Grêmio E ficar no nível daqueles de baixo Vamos lá Só que tem um detalhe aqui Muito importante No jogo passado Agora o Grêmio estava jogando Está havendo um excesso De erros de arbitragem Muito grande Quem assistiu o jogo do Grêmio Agora O último jogo agora O Jeromel Em duas ocasiões Era para ter sido expulso Direto Falta desclassificante A empresa inteira decantou isso Não estaria em campo hoje Que é um dos melhores jogadores Que tem na zaga do Grêmio Se tivesse usado Se o juiz tivesse sido correto Mas o que eu quero dizer é o seguinte O Cruzeiro hoje Tem a segunda melhor defesa do campeonato Se tem uma coisa Que o Cruzeiro Que a ciência do Cruzeiro Não pode reclamar É do Cruzeiro ficar tomando gol O Grêmio tem Acho que o melhor ataque Ou o segundo melhor ataque Não é fácil fazer gol no Cruzeiro Nem no Corinthians Nem no Corinthians O Cruzeiro tem uma A composição ali atrás Apesar das críticas Que vem aos laterais Do Cruzeiro No ano Tem se portado muito bem Porque enfrentou grandes adversários O Cruzeiro enfrentou O Atlético Enfrentou O Corinthians O São Paulo Entendeu? Então quer dizer Já foi mais do que provado O azar do Cruzeiro Ali atrás Acho que não é tanta preocupação Apesar da velocidade Do ataque do Grêmio O que tem que se preocupar um pouco O Cruzeiro tem que se preocupar É com o Luan Porque o Luan flutua No campo do Grêmio É o melhor jogador No futebol brasileiro É brincadeira Marcar esse menino É brincadeira O que ele faz com a bola Mas por outro lado Se o Mano for Manter o raciocínio Gente Eu não entraria Eu sou contra Toda a imprensa Os comentaristas Que tem aqui Eu não entraria Com o Ars de início Não entraria Entraria com o Rafinha Que ajuda a consistência Na marcação É o atacante Que entra no segundo tempo Então que entra Substitui ele logo Porque ele não é jogador Para jogar 90 minutos Mas você não é contra a imprensa Daqui não Você é contra a imprensa Do mundo Pode ser do mundo E também contra o treinador Eu tenho a minha opinião Eu vou manter ela Claro Agora você trocar Alisson por Rafinha É Mercedes por um Fusquinha Não dá Não dá Mercedes por um Fusquinha Para mim eu entraria Hoje Eu entraria com o mesmo time Que entrou contra o Corinthians Com o Rafinha jogando Você está falando de esquema? De esquema Ou de jogador? De esquema e de jogador De esquema e de jogador Eu não estou falando que o Rafinha Tem a velocidade que o Alisson tem Mas o Rafinha Ele não tem nada Que o Alisson tem Ele ajuda muito a compor ali Não tem nada No meio de campo do Cruzeiro E hoje o Cruzeiro precisa De alguém para poder acompanhar o Luan Também Agora Abra titular absoluto Para mim No segundo tempo Tem que voltar com o Rafael Sobbs E aí entrava com o Alisson O Rafinha A questão é a seguinte Primeiro de substituir Se não estiver bem Tiago Neves Pelo amor de Deus Mano Tira a camisa do Tiago Neves Do corpo Porque o Tiago Neves Fica em campo mesmo não jogando nada E hoje não é jogo para brincar Não É jogo para ganhar Três pontos Esse tipo de De comentário Que o torcedor faz Às vezes do Cruzeiro também É que acaba com o jogador no clube O Tiago Neves joga muito Aqui Os dois últimos jogos Atlético-Goianiense e Corinthians O Tiago Neves jogou muito bem Não, mas ele joga é muito Não é pouco não Contra o Corinthians Ele joga é muito Então o pior jogador em campo Contra o Corinthians Não, não, não Não joga nada Eu queria falar o seguinte No jogo contra o Corinthians No jogo contra o Corinthians O Corinthians Deu o campo Para o Cruzeiro jogar O Corinthians Deu o campo Para o Cruzeiro jogar Segundo tempo Todo mundo viu O Álvaro participou O meio de campo Apoiou Foi para frente E jogou uma partida Como o Cruzeiro E o Cruzeiro Quando está em condições De competir Porque também Se começasse assim Lá em São Paulo No segundo tempo Podia até tomar mais Então é o seguinte Tem condição Mas a verdade É que o adversário Por exemplo Estão falando Nesse menino Que é a grande maravilha Do São Paulo E daqui para frente Ele vai começar A receber marcação individual O treinador Já vai mandar Segurar Não, mas ele está Assinando hoje não Maurício Não, é o primeiro Agora que ele está florescendo Desde a Copa do Brasil Do ano passado Agora que ele apareceu Não, não, não Apareceu agora No ano passado Já estava disparado Meu filho Apareceu na seleção olímpica Agora que o Grêmio Está florescendo aí Até que o Grêmio Não tinha ganho nada Agora ele está certo Agora Os treinadores Estão antenados E o trabalho dele Vai ficar muito mais complicado Então é o Cruzeiro O Cruzeiro Tem protagonistas Tem jogadores O Abra Que é uma opção Que você botou aí O Abra é o titular O seu titular O pivô lá É que muita gente Fala que é o chileiro Mas no último jogo Só perdeu Porque está lá Ele perdeu um lá Que foi uma canelada Violenta Que ele podia entrar Com a barriga E fazer o gol Mas faz gol Numa hora inesperada Então ele é o cara útil Agora A proposição do jogo É que Eu repito aqui Que a torcida Tem que ter paciência Porque o Grêmio É qualquer um não Se o gol demorar Ou se tomar um gol contra Não vamos ficar pegando No pé do jogador Por muito pouco Andaram vaiando o jogador Que não tem nada a ver Porque o time não ia bem E uma vitória Hoje naturalmente Melhora e muito E o Cruzeiro Vai sair Da zona Para ir para o paraíso Porque Aí vamos falar Cruzeiro é favorito A torcida do Cruzeiro Vaiou esse ano Eu estou em todos os jogos Vaiou um jogador Um jogador Foi o Thiago Meves Foi uma vai Um ano Porque ele mereceu Vaiou o Alex Vaiou o Alex Vai ter um minuto de silêncio A torcida do Cruzeiro Vai ter um minuto de silêncio Peraí Ele foi em todos os jogos Então a memória dele é curta Porque a torcida do Cruzeiro Já vaiou o Ábila Vaiou o Mami Já vaiou o Mami Já vaiou o Ábila Já vaiou o Ábila A torcida do Cruzeiro Já vaiou o Rafael Sobres Já vaiou o Alisson A torcida do Cruzeiro Já vaiou o Manuel Já vaiou o Alisson A torcida do Cruzeiro É igual todo torcedor A torcida do Cruzeiro Vaiou o Thiago É igual todo torcedor A torcida do Thiago Meves Vaiou A torcida do Cruzeiro Vaiou o Thiago Meves Porque ele jogou mal Aí tinha que vaiar A torcida do Cruzeiro Não vaiou contra o Atlético-Buenes Porque para mim Talvez ele tenha sido Melhor em campo Contra o Corinthians Foi um dos melhores jogadores Em campo Principalmente no segundo tempo Jogou demais contra o Corinthians E por isso A gente aqui Não tem a menor dúvida Que hoje ele é o titular Já está escalado A nossa dúvida É se joga a Ábila Ou se joga Rafael Sobres Por uma questão De gosto do mano A nossa dúvida É se entra com o Alisson Ou se permanece com o Rafinha Por uma questão Física do Alisson Porque se o Alisson Tiver 100% Não tem dúvida Que ele começa jogando também Porque tem sido Dos jogadores mais importantes Do Cruzeiro Agora O Grêmio Vem um pro O Grêmio diferente Ele não tem o centroavante Que é o Barros Está lesionado O Luan deve fazer Esse papel lá De primeiro homem de frente O Renato Gaúcho Que joga com quatro volantes Hoje Ele tem o Everton Ele tem o Everton disponível Ele pode tirar Vai falar em cima Ou eu posso acabar Ele tem o Everton disponível Que ele pode tirar Um desses volantes E jogar com o Everton Ele tem opções Mas tem os desfalques também É um baita time E presta atenção No tal de Arthur Garoto do Grêmio A gente vai ficar falando Só de Luan É outro que joga Muita bola Mas no Cruzeiro No Cruzeiro O Rafael Sobres Dá mais versatilidade Ao time do Cruzeiro No meio de campo No ataque Ele é mais versátil Ele cria mais oportunidades Acontece que o Ábio É definidor O Ábio Ele tem a presença De área marcante Ele se coloca Onde a bola vai Onde a bola é cruzada Ele vai lá Eles não estão cruzando Na cabeça dele Ele vai na procura Porque ele é oportunista Então eu prefiro o Ábio Porque ele é definidor O Cruzeiro precisa O jogador definidor O Rafael Sobres É muito bom Mas é mais versátil Mas não é Não tem a qualidade do Ábio A FIFA acionou hoje O Cruzeiro Deu um prazo de 30 dias Para poder fazer O Cruzeiro está protelando O Ábio está protelando Na hora certa Vai acertar tudo A FIFA A FIFA A FIFA É, para marcar Mas vamos ser sinceros O Atlético está errado No caso contra o Cruzeiro E o Cruzeiro está errado No caso contra o Huracan É uma vergonha Para o futebol mineiro O Atlético está errado E o Cruzeiro também Isso nós comentamos Na vinda para cá Está devendo? Paga gente Fica livre disso Muito obrigado a você Amanhã tem os Rabugentos Eu espero você Tchau gente Obrigado Tchau 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 Tchau